Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma skin de gato grátis aqui no Roblox Então primeiramente eu vou estar vindo da parte de customização e tirando aqui o lookzinho da nossa baconzinha Pare de gastar o seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Coutos Store, a melhor loja de Robux barato no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Bom pessoal, eu troquei pra essa daqui do Roblox Boy, mas não faz diferença nenhuma, tá? Eu vou vir agora na parte de head body e vou estar vindo no torso e colocando ela quadradinha, tá bom? As perninhas também não fazem diferença, mas por enquanto fique com essa perninha aqui mesmo, tá? Pessoal, vamos então agora primeiramente, estar vindo no marketplace pra gente pegar a nossa blusinha Então a gente vai vir aqui nessa bússolazinha e procurar, pessoal, pelo Smug Cat, tá bom? E aí ele vai carregar essa partezinha aqui com esses personagens Eu vou estar clicando nesse primeiro bem aqui, mas você pode pegar esse daqui também, tá? Mas eu gosto mais dessa versão E aqui a gente vai colocar em detalhe, tirar esse bichinho aqui pra ele não ficar atrapalhando Acho que não tem mais nada que atrapalhe Eu vou também tirar esse chapéuzinho dela porque pode atrapalhar, tá? A gente vai tirar um print e colocar lá no nosso Roblox, tá? Então, bora fazer essa parte Então, pessoal, eu já estou aqui com a minha imagem e eu vou só estar cortando ela bem aqui Se você estiver pelo celular, gente, é o mesmo processo É só você cortar aqui pra que ela fique bem justinha, tá? Depois disso, pessoal, a gente vai vir aqui no seu Roblox, tá? Você vai vir pelo seu Roblox do seu navegador e clicar aqui nos três tracinhos Se você estiver pelo celular e colocar na versão de desktop, tá? Se você estiver pelo computador e só está logando o seu Roblox normal pelo seu navegador, tá? Vamos vir na parte de criação, que eu cliquei bem aqui E vamos vir na opção de criações, que é essa segunda opção bem aqui embaixo, tá bom? E aqui, pessoal, você vai vir na parte de avatar itens, que é a terceira Clicar em clássicas e classic t-shirts, que você já está aqui Se não tiver, você coloca Vamos colocar agora em upload Colocar em upload E aí você pode mudar o nome se você quiser e tudo mais Depois é só colocar em upload Então, pessoal, depois de você fazer o upload na sua camisa Você vem na parte de customização, vai vir na opção de clothes E aqui na parte das t-shirts, vai estar fazendo o upload da sua camiseta bem aqui Olhem só como ela ficou, pessoal Se por acaso vocês quiserem deixar ela também aqui na parte das headbares Você consegue deixar na parte da building ela pelo R6, tá vendo? Que você consegue ver direitinho como ela fica E agora vamos sair mudando esse corpinho, né? Você pode escolher o corpo que você quiser Mas se você quiser deixar ela quadradona, você também pode Eu vou fazer ela quadradona pra ficar pra tanto feminino quanto masculino, tá bom? Das perninhas E vou soltar tirando aqui a perna direita e a perna esquerda, tá? Agora vamos estar mudando as cores do nosso personagem Aqui na headbares, a gente vai vir na parte de skin Que é essa opção aqui Advanced, que seria avançado E vamos colocar tudo aqui Nesse amarelo meio laranjado Você pode pôr ou pra um laranja ou pro amarelo Tanto faz, tá? Eu vou estar tentando encontrar uma cor mais parecidinha aqui, ó Com essa Que seria mais ou menos essa tonalidade Só que óbvio, pessoal Quando a gente faz isso O nosso tronco fica diferente Então a gente vai vir aqui na parte do tronco E tentar encontrar uma cor que fique legal Mas acho que eu vou pra uma corzinha mais dessa daqui, ó Que dá uma disfarçadinha aqui atrás, ok? Você também pode estar usando Olha, eu gostei bastante dessa daqui, ó Essa daqui até que ficou legal Eu não achei que ficou feia Então eu vou deixar essa cor aqui mesmo Bom, vamos então agora pra parte dos acessórios, tá? Eu vou ensinar uma versão com a cabeça de gato E uma versão só com a tiarinha Com as orelhinhas de gato Que fica meio fur e um negócio assim, né? Então vamos lá Pros acessórios, pessoal A gente vai estar primeiramente usando aqui a versão da tiarinha Então bora lá que eu vou ensinar pra vocês Como é que pega a tiarinha e todos os outros acessórios O mapa, pessoal, é da Wonder Woman Esse mapa bem aqui Então, pessoal, olhem só o mapa Já estou bem aqui Mas, pessoal, eu vou estar primeiramente mostrando os itens que a gente vai estar pegando E depois vou mostrar pra vocês como é que pega Só que pra isso vocês vão ter que me seguir, pessoal Porque não é aqui no lobby inicial Na verdade, pessoal, eu esqueci de falar pra vocês Aqui no início você consegue estar pegando a cabeça, tá? Então, se você ver aqui nesse daqui do lobby Aqui vai estar vendendo a cabeça de gato Se você quiser usar a cabeça, tá? Que é essa opção bem aqui Que custa 5 mil moedas Mas se você quiser a tiarinha que é igual que eu estou usando Você vai ter que pegar em outro lugar Que eu vou estar mostrando pra vocês A gente vai ter que subir toda essa escadaria E chegar nesse castelo bem aqui Então eu vou mostrar pra vocês o percurso, tá? É só vocês estarem me seguindo Então, pessoal, eu cheguei de aqui, tá? No palácio E a gente vai falar com essa moça bem aqui Tem que ser com ela, tá bom? A gente vai clicar aqui na opção do F E vai carregar aqui os itens que estão disponíveis, tá? Só se o jogo quiser mesmo, aí, ó E esse aqui foi o item que eu comprei, tá? Até tá escrito aqui, ó Honor, que é esse item que eu estou usando Só que pra gente fazer a nossa skin A gente vai precisar desse item que eu estou usando Vamos estar usando também esse rabinho bem aqui Ele é muito lindo, pessoal Eu gostei muito dele Eu acho que vai ficar bem legal Parecendo uma coisa bem felina Então, pessoal É só você vir aqui e estar comprando Só que pra isso você precisa de moedas, tá? Eu vou comprar as minhas aqui Ó, é só colocar em ok E pronto, eu já comprei O que eu quero explicar pra vocês É como a gente consegue pegar essas moedas Antes da gente estar colocando esses acessórios, ok? Você vai ver que tem essa partezinha bem aqui Onde tem a opção das tarefas Seriam algumas atividades Eu já fiz, pessoal Uma que é abrir o total de 10 baús Essa daí de abrir os 10 baús Você ganha mil moedas Então, eu acabei de fazer ela Só que eu não estava gravando, tá? E existem vários NPCs também Que ficam aqui espalhados pelo teu mapa Que você pode vir aqui falar com eles E eles vão estar te dando aqui, ó Uma tarefinha E aí você também consegue bastante ponto fazendo isso, tá? Então é só fazer essas tarefas Que você consegue estar ganhando pontos Pra trocar pelos itens, ok? Beleza, pessoal? Então, agora que eu já ensinei pra vocês Como é que pega os acessórios Você já pode estar usando eles bem aqui Então, como eu já peguei a tiarinha Eu também vou pegar aqui na parte do waste, tá? Que seria o nosso rabicózito, né? O nosso rabinho aqui de gatinho Olhem só, né? Ficou muito da hora E agora vamos finalizar aqui com o cabelo Se você quiser, você não precisa pôr o cabelo, tá? Você pode deixar assim mesmo Mas se você quiser pôr um cabelo Você pode vir aqui na parte head body E na parte de hairs E tá equipando o cabelo que você quiser, tá? Pra feminino eu gosto desse Pra masculino esse daqui Eu acho que fica bem bacana Olhem só E pra pegar qualquer cabelo É só vir no marketplace Nessa opção bem aqui E pra pegar esse cabelo, né? Que esse cabelo é um pouco diferente de pegar Você vai vir na parte dos chapters E clicar nesses três tracinhos E colocar na opção do preço Zero e zero Do jeitinho que eu escrevi bem aqui Na parte de low to high Ou seja, do mais barato pro mais caro E aí vai aparecer todos os personagens E você vai comprar essa daqui Que é a linha, ok? E se você quiser tá comprando aqui A face, tá? Porque a face não vai ser essa Que a gente vai tá usando Opa, acessórios não Desculpa, cabeça Nos três tracinhos bem aqui E você vai colocar o username aqui Como Roblox E coloca aqui o preço zero e zero, tá? Você vai colocar aqui zero e zero E depois aqui do preço mais baixo Pro mais caro e tá aplicando E aqui vai aparecer cabelos, tá? Você pode pôr, né? Esse cabelo também fica bem bonitinho, tá? Eu até que gostei dele também Mas a gente vai tá usando Essa face bem aqui embaixo Que chama Checking Essa daqui, pessoal Porque lembra o rostinho mais de gato Eu não sei Você pode usar a Silifani Mas eu acho que essa Checking Fica mais parecida com o rostinho de gatinho Olhem só como tá a nossa personagem E essa daqui, pessoal É a versão dela Sem ser com a cabeça, tá? Mas pra versão da cabeça Que é no mesmo jogo Que você pode tá pegando A diferença é que você vai tirar aqui, olha Esses acessórios Essa cabeça e esse cabelo E vai tá colocando a cabeça Eu não tenho a cabeça Mas eu vou tá mostrando Só pra vocês entenderem como ela é Olhem só, pessoal Essa daqui é a cabeça, tá? Eu não tenho ela Não comprei ela, né? Mas ela seria bem assim Olhem só que top Essa cabeça de gato Que ia ficar na sua personagem Então, você escolhe Se você quer ali A sua facezinha bonitinha Ou se você quer realmente O personagem inteiro Como um gatinho Então, galera Esse foi o resultado final Gostei muito Olhem só Esse abicózinho Muito fofa Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam E também Se você tem ideia De outros animais Ou skins Que vocês querem Que eu traga aqui no canal Então é esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau